E aí o socão na base. E agora, Poseidon. É olho no olho. Cú perdão do trocadilho, né? Não vai ser por muito tempo olho no olho. Na The Clan Games você encontra jogos em mídia digital e assinando The Clan Club você poderá ter acesso a até 96 jogos no ano. Por um preço justo, sem burocracias ou fila de espera, aproveite os melhores jogos do PS4 no seu lançamento. Acesse o site da The Clan Games na descrição e consulte os planos e serviços. E usando o código exclusivo do canal, você ainda ganhará um desconto nas suas compras. E aí galera, beleza? Eu sou o Fener e sejam bem-vindos ao terceiro episódio de God of War 3. Estamos relembrando o passado aqui pra entrarmos afiados nas terras nórdicas. Mas antes de começar a gameplay aqui, como sempre eu peço pra você ir na descrição, siga-me nas minhas redes sociais. Ali na descrição também você encontrará o link com o site do nosso patrocinador, a The Clan Games. Acesse lá o site. Com o cupomzinho você ganha 5% de desconto, cupomzinho Fener. Lá você encontrará jogos em mídia digital, vários planos como o The Clan Club, que é uma Netflix para o seu PS4. E o My Console para proteger e garantir a vida do seu console. Também vou deixar uma sugestão de canal aqui de um parceiro meu, o Manco XD. O cara é fera, no momento ele tá fazendo gameplays de Fortnite. Ele dá uns tiros insanos lá. Os tiros mais roubados do mundo é do Manco. Então acompanhem lá o canal e digam que vocês vieram pelo meu canal, pela recomendação do meu canal. Então é isso tudo dito, vamos para a gameplay. Aqui é o Salão do Hades, nós vamos tripudiar com o caixão da Persephone, que tá logo ali em cima. Desculpa aí o spoiler, mas spoiler de 2010 é sacanagem. E na sequência vamos enfrentar o Hades. Eu não sei quanto tempo eu vou levar pra matar ele, eu espero que não seja tão demorado. Eu não espero não sofrer tanto, mas... Bom, jogo é jogo. Puzzlezinho aqui da Persephone não é difícil, só é um pouquinho chato de fazer. Se não me engano tem alguma coisa pra cá, vamos ver. Só uns... Tem nada não. Só uns... Barrilzinho ali, uns... Uns vasos, né? Kratos, o destruidor de vasos. Foi. Nada. Sobrou um. Sobrou um. Galera, fiquem ligados aí que eu vou fazer a série do Far Cry também. A série do Far Cry eu vou fazer um pouquinho diferente, eu vou... Alternar ela entre lives e... E gameplays como essa do God aqui. É, gameplay fechada, com edição, com pequenas edições, né? Ah, não creio. Quis dar uma de BR-10 aqui e errei, ó. Aí. Eu não lembro se é que abre. Não, só abre por dentro. Vamos aumentar ali o Spartan Rage, né? Só que não. Eu não lembro se é que eu vou fazer a série do Far Cry. Tchau, tchau. 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 Acho que ele tem que bater, será? Não lembro. Eu sei que não vai dar errado e vai mostrar alguma coisa pra nós. Acho que vai cair as escadas, né, quando a gente bate. É, bem isso. Tava faltando bater pra cair as escadas. Ah, tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá Aqui tem mais um baú de saúde Por falta de saúde Nós não iremos morrer Galera, eu já morri Acabei de morrer aqui na Zarpia Eu esqueci de falar pra vocês também Que eu estou agora contando a morte das Zarpias Com 10 mortes no currículo E eu odeio essas Zarpias Ah não, não faz isso Agora foi bem mais tranquilo Bem mais tranquilo não, né? Eu perdi quase toda a vida Mas como eu disse antes Vida no momento não é problema Tem essa aqui e mais uma lá em cima Até chegar no Lord Hades Temos aí life suficiente Pra chegar com 100% nele Isso se eu não cotocar demais, né? Ó, mais uma vidinha aqui Qualquer coisa a gente volta a buscar Ah, tá Esqueci de... Tem que rodar, né? Tem que rodar Daí eu tenho o time pra... Boa Agora tá tranquilo Agora a gente coloca a pedrinha ali Só pra travar essa mão Pra ela não mexer mais E fechou Agora quando a gente abrir Essa mão dele ali Quando a gente abrir as algemas de novo A mão não vai embora Depois a gente volta ali Deixando o baú pra trás Cadê, cadê, cadê? Só Fechou Missão completa Ao fundo aí Ouçam latidas dos meus cachorros Galera, foi mal Mas Eu amo meus bichinhos, né? E não tem o que fazer Quando eles querem latir Eles latem mesmo Não precisa pegar, né? Vamos lá Se bem que vai ficar aqui pra trás Eu gosto de abrir tudo A gente tá aqui Qual que é o problema, né? Tem mais algum baú? Baú não Algum Algum vaso? Não Cadê a arpia? Então vamos lá Vamos Dar uma sacudida no caixão aqui Vamos fazer um balança caixão E trocar uma ideia com Hades Vamo ver quantas mortes eu botei aqui, galera Ó, vou mostrar pra vocês aqui Vamo ver com quantas mortes eu vou sair daqui Tô com 10, hein? Time for us You know We need it I sense Some bad blood Between us Great Work, you said honor Oh, all Memories They're overwhelming Really Let's see How Many sins Have you committed Against me Oh, that's right You murdered my niece Athena And what else What else Ah, and you killed my brother Poseidon And I have not forgotten It was you who butchered my beautiful queen Hashtag Razor Instinto Superior, hein? I will see you suffer As I have suffered Your soul is mine Cai em mim Vem em mim Conta aí Morri uma, hein? Tô na 11 já Tô na 11 já Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora levei Tipo um cabo de guerra Tem que ser na hora certa mesmo Boa Agora é a humilhadinha básica É uma humilhada isso aqui Sacanagem Aê Vamos dar um upgrade nessa arma já? Acho que sim Vamos lá É uma hora errado isso aqui Vamos lá Escapei na sorte dessa galera Não vou negar não Essa não escapeia Essa aqui acho que é a parte mais fácil da batalha Bem mais fácil que as outras Olha a massa cinzenta do Hades sendo arrancada e agora há uma massa cinzenta que ele precisa arrancar tudo Bicho é monstro E é isso galera Hades morto, missão completa Eu vou encerrar esse vídeo por aqui que eu estou em alta Não tem duas mortes Vamos conferir mesmo se foi duas mortes Mas então lembrem-se galera Dá aquele like para ajudar o canal Se você não é inscrito Seja bem-vindo Inscreva-se Trago vídeo de gameplays de diversos jogos Estou Vou fazer a gameplay do novo God of War Far Cry 5 Detroit Por aí vai Não se esqueçam de ir na descrição e me seguir nas minhas redes sociais Parceiro The Clan Vão lá no Parceiro The Clan No site deles Vários planos e serviços para vocês Mídia digital de Play 4 e Xbox One É The Clan Club para o pessoal do Playstation 4 Um plano de assinatura estilo Netflix My Console para os dois consoles Para você botar um seguro no seu console Para se você tiver algum problema A The Clan vai resolver para você ou te dar um console novo E ainda além disso tudo Com o cupomzinho FENER você ganha um desconto nas suas compras Meus parceiros de Discord e de canais do YouTube estão ali Lembrem-se do Manco que foi o canal sugestão do dia deste vídeo No próximo vídeo eu vou sugerir uma outra pessoa Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Grande abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo E tchau!